Estamos aí, comez... Oooooooou... Young Sharks, os tubarões jovens versus a Vitality, o tubarão contra a Vespa, Sharks, Vendidoc, R-Denisão, 10G, Suplex e ele... Togs! Talvez! É! Bala, Lirinha! E aí? A Sharks está em campo e a Vitality de Spinks, Masks e Flames Apex, e eles... Aqui acabou, Lirinha, aqui acabou! Ai! Daqui a pouco você me fala o tempo? Ai! R-Denisão, 1x2... Ele contra Spinks... O Apex está dando a volta, ele sacou, ele sacou... Ai, ele não sacou, é 1x0 Vitality... E acabou lá, hein? Acabou lá... Acabou! Acabou lá... Deu Fanatic 2 na estreia de Lelec pela VP... Quem come ali, né? O primeiro pedaço do bolo é o Krims, velho! Rush A, Gal, e a VP fez soft A no 12x11, ninguém A, velho! Olha lá, essas fanaticas é uma loucura, velho, é uma loucura! É 49, 48, 47, 46... Segurando 42! 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38... Tô junto, tô junto! Segundo round, grupo A aí, né? Opening round ainda... Beleza! Ó, tô falando, velho, Brasil não tá de brincadeira não, já é duas kills pra... VENHA! VENHA! Eles não vão, velho, ó lá... Tá vendo? A Vitality desses times top... A Vitality é a mais ligeira que nessas paradas, tá ligado? De não ir muito, eles não ligam muito... De, ah, nós somos o melhor e nós vai nesses rounds nada a ver... Isso aí é... Beleza, um a um, pô! Um a um, um a um! Beleza, boa explosão B da Sharks aí, cara! Né, a galera reclamando um pouquinho da logo ali da Sharks, né? Talvez a luz de fundo ali, ou o fundo aí ficou meio ruim mesmo... Mas é isso, o importante é achar que você tá jogando bem, velho! Encontrou um round, a Vitality vai ter arma agora... A camiseta tá legal ali, ó! A camiseta tá maneira, velho, a camiseta tá maneira! Vamos nessa, velho, vamos nessa! É porque a logo horizontal ali tinha que ser o S ali do Super Sharks, né? Qual é a música da Sharks? Ah, vamos lá, Sharks! Eu tava no vamos lá, Sharks, velho! Vamos lá, Sharks, velho! Vai ser difícil aqui, velho! Vai ser difícil aqui! Mas nada é impossível, velho! Tá aí o Doc, uma killzinha ali pro Flames! Sir Messi aí, ó! Louquinho pra entregar! HECinha! Legal, como eu tinha falado, é... Ó lá! Pegou! Saiu! Bomb B é nosso! Bomba vai plantar daqui a pouquinho! Agora toma esse HE pra ficar garoto aí, ó! Toma Molotov pra ficar mais garoto! Bem plantado, bem jogado aqui! Ó! Mais Molotov pra ficar ainda mais menino, ó! Vamos ganhar isso aqui! Pô, mas essas Molotov aí, velho, é tudo na smoke! Mas beleza, tamo aí! Flash pra atrasar, ó! Flash pra... Beleza! Tem mais um HE aí! Vamos tacar, velho! Vai tacando! Beleza! 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 Calma! Ó! Ué, ele não tem kit! Ele não tem kit! Ele tava procurando um kit! Ele não tem kit! Vamos! Vamos! Que beleza, velho! E agora eles vão ter só essa M4! O resto não pode forçar, não! Quatro kills do RD! RD, Nzão aí! Quatro kills! Jogou muito, viu? Jogou muito, cara! É isso, velho! Olha ele ali, Apocão! Você viu? Não! Não viu? Não! Quem? O coach português! O coach, coach, Apocão! Ah, vi! Eu vi! Ele tá lá, cara! Tá lá! Cara... Mas o coach português pode ser, né? Vou falar, velho! O primeiro de muitos aí se bobear, o primeiro coach português no Brasil! E, velho, ele sempre tá com um time que aparentemente ninguém quer, e depois de um tempo, tá todo mundo querendo alguém desse time. E paga, paga caro, e daqui a pouco quer mais um. E ele nunca tá com alguém que para... Ele sempre busca jogadores que ninguém quer, e de repente tá vendendo caro. Isso é verdade. Ele sabe de algo, velho. E depois ainda reclamam, né? Que tá vendendo caro. É, então... E, velho, pra mim esse time da Sharks tá sempre overperformando. Ah, Gal, mas não ganha nada. Mas pra mim, ó... Você fala que não ganha nada, mas você tá entrando aqui falando... O que a Sharks tá fazendo na Pro League? Tá aí a sua resposta, cara. Isso se chama overperformer. É isso, velho. É isso, velho. Presente, velho. E tô com você, Gal. Tô com você, velho. É um time que... Tá sempre de olho. E assim, a Sharks acaba tendo uma base boa, e acaba que esses jogadores que vão, entre aspas, surgindo, também gostam de ir pra Sharks, né? Ó, 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 pra você, Apocão, perdão, no seu aniversário, toma esse presente, Apocão. É o Lurker Plano B. Toma esse presente, Apocão. O aniversário é do Apoc, e o Lurker Plano B é o presente pra ele. Olha aí, velho. Nós não precisa mais explicar, rapaziada. Os caras da Vitality tá assim, relaxa, o Brasil, eles vêm lá. Relaxa, pô. Ué, ué, como assim? Ué, ué, ó lá. Eles tão até agora esperando, tá ligado? Eles acharam que nós íamos guardar na cabeça deles, e era tipo assim, relaxa, se eles não vier a ar, eles tão guardando. Faltava 12 segundos, um cara tava mirando rampa, Apocão. É. Não é? O cara tava tipo assim, velho. É isso, parabéns, velho. Parabéns pra Sharks, velho. Você vê alguns conceitos de coisas difíceis. Primeira delas, a Sharks ganha numa explosão B, ou seja, ganha um forçado, que é o que a gente fala, velho. O time que tem que tá, o time hoje tem que, velho, ter forçados bons, velho. Porque isso pode decidir o jogo. Não sei se vai decidir esse mapa, mas decidiu o começo do jogo, né? Acho que poderia tá 3x0 pra Vitality, e a Sharks conseguiu agora abrir um 3x1, né? Parabéns, Colt, Colt. O Colt, Colt, ele é polêmico, velho. Ele é polêmico, mas eu... Ele tem a condição dele, né? É. Estão falando que o Colt Cris foi pra Portugal pra fazer essa escola, né? De Colt lá, velho. Ah, o Colt Cris foi pra Portugal? Ele foi, velho. Ele está lá num bootcamp intensivo, Apocão. Aprendendo todos os dias com os treinadores portugueses, velho. Ah, tá, mas é um bootcamp de, assim, de... De treinador. De algum time? Ele foi pra algum time? Ah, ele foi pra escola portuguesa de treinadores de CS2, velho. Olha que perfeitinha. Olha que começo de round, que pique. O Spinks não tá entendendo nada. Se prepara, velho. Colt Cris voltará mais forte, Apocão. Legal, velho, legal. Só que a Fic é que ele voltará mais forte num time gringo amassando nós. E aí ele vai cantar. Não tem me da escola, mas você não me dava atenção. E aí vai amassar, velho. Onde vai amassar? Fala, garotinho. Mas você não falou que era F? Tá bom aqui até agora. Tá bom pra caramba, velho. Tamo jogando, ó. Sir Messi, velho. Sir Messi, louquinho pra entregar esse bombe B aí, ó. Sir Messi. Jogou bem, jogou bem. Mas B é nossa. No 4x3 já, ó. Togs. Togs cortou alguém lá no meio, velho. E ele cortou e saiu. O cameraman não foi? Olha que beleza, pô. Olha que beleza. Vai, vai, Flames. É 4x1, rapaziada. É 4x1. Tá ruim? Coisa rinda, velho. Eu falei que isso aqui ia ser um cacete, Apocão. Você riu de mim. Agora você vai começar com essa aqui. Eu que ri de você, cara. Vai dormir. Eu falei, não falei? Quem tá aí desde manhã sabe, velho. Vai dormir, cara. Eu falei que isso ia ser um cacete. Eu falei que ia ser um cacete. Eu falei que ia ser um cacete. Tá um mapa, Ep. Eu vou rir pelo jeito que você falou, velho. Pelo jeito que você falou. O Chai, você tá jogando bem, velho. Vamos curtir o momento, velho. Vamos curtir o momento, velho. Você sempre sai por cima, cara. Você sempre me taxa, velho. Não, o que sai por cima, o quê? Lá ele. É, então. Inclusive, aquilo que você pediu lá, Apocão, tá aqui de pé. Só esperando uma posição sua, viu? Ah, velho. Vai te lascar, velho. Pô, é brincadeira que eu venho cedo aqui pra ver essa... Beleza, RDNs, beleza. Beleza, olha que beleza, Brasil. E bem jogado, hein? Vamos falar a verdade. Bem jogado. Cara. Bem jogado, velho. A Sharks não é brincadeira, não, pô. Sério mesmo. Aí, Zayu. Tá 1 barra 4, velho. 33 de ADR. Limando, velho. Aí. O problema é ele terminar assim, amigo. É? É. O cutuca a fera, velho. É. Quando você vem aqui em casa, Liminha? Ué, quando convidar aí. Ah, agora é só quando convidar. A gente tem que marcar. Vim o BT, o Liminha e o Apocão fazer a livezinha de 24 horas, que o Apocão nunca fez, velho. Ah, essa live de 24 horas é dura, velho. Eu nunca ia fazer essa live, velho, de 24 horas. Pô, teve um dia que teve um UFC, velho, que eu fiquei pensando, falei, mano. Você devia ter feito, velho. Não, mas calma. Tipo, ela falou, eu falei, mano, será? E tipo assim, tinha dado 16 horas. Eu falei, mano, será? Aí eu comecei a contar, ainda faltavam mais 8. É, praticamente outra live, tá ligado, cara? 16 tá bom, tá ligado? Apocão, pra você, a live de 24 horas é tipo 3 lives seguidas. Normalmente você faz 8, não faz? É. Então, são 3, velho. 5 a 1, velho. Começamos bem demais, que isso? Começamos bem demais, velho. Entradinha? O Under Cone, beleza. Pega ele, pega ele, que bonito, que bonito. Que bonito, vamos. Os caras estão sendo amassados. Amassados, velho. O Brasil é isso aí, Liminha. O Brasil é isso aí, tá na roda, velho. Olha o Togs. Tá na roda, tá na bala, tá em tudo. Tá na roda. Tá em todo lugar. Opex. Pressão, 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 pressão. É o bloco, velho. Não é nem mais o Brazilian Storm, velho. É o bloco, velho. Agora, o mundo está dividido em Europa, C&S, Brasil. Os três blocos, velho. É, e legal que a Sharks, né, deu pra ver desde o forçado no segundo round. Óbvio, o Piston também. Vamos ver se tira a arma. Não tirou, velho, né, no round ali do Apex. Mas que a Sharks veio com um plano de jogo muito definido, né? A Sharks tá fazendo execs, tá juntando ali. Você viu agora três HE, a flecha certinha ali pra estourar. E a Vitality, como é o que eu tava falando, a Vitality não tá sabendo responder, né? Às vezes você não acha taticamente como responder e você tem que começar a responder mais na bala. E aí foi o que você falou, Gal, você iria até na bala a Sharks tá indo muito bem. Então tá precisando do Zayu, né? A gente quer que não apareça, mas tá precisando do Zayu aparecer, do Spinks aparecer, porque taticamente a Sharks já viu que ela tá confortável no jogo. Que dá pra fazer o que ela se propôs a fazer, né? Por enquanto, a Vitality tá jogando que nem a Fundação jogou contra a Sharks. Ganhou o pisto e perdeu tudo. Tá parecendo a Fundação jogando, Vitality. Só que na época o suplex não era o AW ainda da Sharks, mas de resto era o mesmo time. E a Fundação fez o pistol e tomou depois quase todos os rounds. Fui a Fundação, né? É, e fui muito criticado. Fui muito criticado na época. Caramba! Ó, 54 segundos. Você vai jogar hoje, Limas? Acho que vou. Falar com o Matex, provavelmente. Vamos lá. Ai, aí, Denizão. Por que não trouxe? Vai ser em que plataforma? Gamers Club, eu acho. Legal. Zayu, o Homem chegou, o Homem chegou, 3x4, tem tudo na mão dele, Doc. O Doc é bom, hein? O Doc é bom. Ai, 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 6x2. Valeu, valeu. É isso, velho. É isso, a Sharks, cara. A Sharks vai precisar, já tá mostrando que a Sharks vai ter que tirar o melhor da Vitality, né? Claro, não é o que a gente quer que aconteça, mas a Vitality já sabe que pra ganhar não vai conseguir ganhar jogando meia boca, né? Vai precisar as estrelas aparecer, vai precisar o time jogar bem aí. Sharks, 6x, Vitality, 2x, 1 minuto e 43, nono round. Hoje, dia de Brasil, hoje temos Imperial e Phase também, pra fechar o dia aqui de Pro League. O round passado começou bacana, mas tá ótimo, pra quem perdeu o pistol aqui, ó. Nossa, cortado. Hum, caiu a casa agora, sim, x3, vem Lurker plano B. Precisa pegar o Messi, já tem o Spinks ali junto, ó. O Messi passou, RDNzão passou, cortou o Spinks. 3x, 4 minuto ainda pra trabalhar. Zayu. Beleza, DRG. 2x, 2x, 3. Hum, tão trocando ali. Molotov. Voltou por esse plantezinho aqui, pra gente... Tem dinheiro pro próximo round, 30 segundos? Mais uma killzinha já pune a economia da Vitality, né? Mais uma. Mais uma arma. É, mas você vê que o Apex avançou, o Apex no outro round temer, os dois bateram bem. A Vitality fez uma adaptação ali, ó. Beleza. Beleza. Não, não tem smoke. Vai plantar. Ih, tá fazendo... Tracks, atreca tudo. Beleza. Vamos! Ei! Vamos! Que calma é essa, velho? Que calma é essa, velho? Ó lá, pausou, pausou agora. Pediu o coach, ainda pediu pra pausar, pô, cão. Ainda vai pagar um sapo ali. Eu acho, cara, que pode até ser pra acalmar e até pra falar sobre isso, né? Deu pra ver... Deu pra ver que a Vitality, a adaptação que ela fez foi começar a bater nessas pontas de mid-round, pra ler onde que a Sharks vai executar. Tá derretendo aí o de vocês também? Não, Gal. O feed ficou zerado? Não, não. Aqui tá passando. Não, mas não deu umas bugadinhas no feed? Uhum. Sério? Claro. É, eu não reparei também, pra ser sincero. Nossa, será que é o 4K, full HP? Mas já tamo normal, já tamo normal aí. Já tamo normal, já tamo normal. Já tamo normal. Sete, seis, cinco... Quatro, quatro, três, três, dois... Nossa, aqui não tá aguentando esse pá. Eita. Aqui. Ai, galera, a galera te acompanha mesmo, né, Gal? Você falou aqui, não tá aguentando. Já veio a mensagem, a primeira já veio. Driver Booster. Já era o primeiro que mandou. É, é duro. É duro. É duro, velho. Calma, já já volta. Vinte e seis, vinte e cinco, vinte e quatro. Tô juízo, isso. Beleza. Tamo aí, velho. É geradora de sinais, velho. Get malta, né, galera? É, então. Ô, calma. Ô, spins. Ô, spin. Que isso? Três, três. Tem que ter nome pegante com ele, né? Nossa, sete a três. Aí, um roundass que a gente trouxe passado. Saiu, custou caro aqui, hein? Ô. É, a gente fez a mesma exec, né? A gente fez a mesma exec B ali, só que agora a Vitality tava mais na frente, né? Então, essas flechas, né? Tem que ser MP9 ali também, de média distância. Exato. As flechas acabaram que pra esse posicionamento da Vitality, né? As bombas da Shark não fizeram quase nenhum efeito. Ah, se isso era melhor não é pausar. Aí, o Apex ganhou a rampa também, né? Deu pra ver que ia ser B. Era lá. Beleza. Vamos ter calma. Sete a três tá ótimo, velho. Tá ótimo. Forçado aqui do time da Sharks. O garotinho já tá pegando umas inspiração aí pro Qualify de hoje. Hoje, às dezoito horas, a Celesta do BT vem pra campo com tudo, velho. É dezoito? Não é dezoito? É, o Burburinho é dezoito, né? O jogo é dezenove. Ah. Nossa, beleza. Trade. Trade. Tradeou é bom. Tradeou é ótimo. Ainda mais que a gente tá ali, né? Tava com menos arma. O Messi vai avançando. Sir Messi. 4x4 é um roundaço pra nós trazer aqui, hein? Vambora, Sharks. É, o... Eles já sabem que é a... O Messi já avançou, né? Realmente a Vitality depois, acho que dos seis... Vitality foi muito esperta, mas vamos ganhar na bala, velho. É isso. É isso, velho. Aí. Que bonito, DRG. Que bonito, velho. Pegou a informação? E vamos, 8x3. Que bonito, velho. Muito bonito. Caramba. Teve gente que veio aqui e escreveu no chat, Apocão. Oxi, vim achando que ia ser 13x0 pra Vitality. Vitality. 13x0 também já é demais, né? Vitality. O cara podia até achar que a Vitality é favorita. E obviamente é, mas... Cara, tá longe agora do 13x0, viu? Shark's 8, Vitality 3. Já foi o Spinks. 5x4. Cara, que Ralph bonito, velho. Vai ter gringo baixando essa demo. Eu falo que essa Vitality é bom jogar com eles na estreia deles também, velho. Eu prefiro mil vezes jogar contra essa Vitality do que contra a Fnatic. O primeiro jogo do campeonato. Playoff, não. É, pode crer, velho. Mirando e reclamando, ó. Pede-se a pá. Ê, ê. O que é isso? Joga muito. Fica assustando essa sombrinha ali que você, ontem, meteu o Disney. Óbvio, lembrei disso, Mir. É, né? É, nossa Apex brasileira, velho. Não, começa não. Ué, tá ruim, pô? Não se pode mais nem elogiar, velho. Ó. É. Ó. Ai. Beleza, matamos dois. Bombe B é nosso. Mais ainda a rotação. É tudo na mão dele. O garotinho francês. Já ouvi, eu acho, hein? Nossa, que beleza, velho. Cara, tá bonito esse daqui. Pode, pode. Ai. Nossa, ele joga. Vamos, 9x3. Que alfizaço, hein, Chaves? Que alfizaço, velho. Pode nos confidenciar quem achou que a gente ia fazer isso daqui no primeiro tempo contra a Vitality, velho. Quero saber quem já sabia disso daqui, velho. Um salve aí, ó. Rafa, tamo junto. Piozinho, Kroll. Ó, dê um giro na galera do YouTube. Porque eu falei dos likes lá. Deixa eu ver. Se não tiver 5 mil likes aí, meu. 5.800. Beleza. Aí, ó. Galera do YouTube aí. Mas agora é 10, né? Agora é 10. Já tem quase 20 mil aí, né? Já tem quase 20 mil aí. Quem puder deixar o likezão aí. Pela Sharks, pelo Brasil. É nóis, pela tribo. Vamos aí, velho. Se é um sonho, não deixe nós acordar, né, velho. Esse jogo aqui é uma maravilha. Passar aí também, né? O que rolou no dia de hoje. A gente tem aí. Depois eu preciso só... É... Sharks versus Vitality. É o jogo aí agora. Está 0x0. Deixa eu passar. Olha, são novas imagens de malta isso aí, né? Sim, velho. Novas imagens. Novas imagens, Lini. Aí, ó. Quem está pedindo os resultados do dia? Está mais true, né? Está menos produzido. Aí, os resultados de hoje. A estreia aí da VP, Kulelec, deu ruim, né? Acabou aí tomando. A VP tomou 2x1 da Fnatic. 3D Max, ganhou de 2x0 do Sol. Agora estamos aí com Sharks e Vitality. Daqui a pouquinho, Astralis e Eternal Fire, né? Vai rolar aí também. Tem hoje Imperial e FaZe. Fechando o dia. Tem hoje aí M80 e Betboom, velho. Um salve XRNA, o Magisks, o Senik, Marias Gil, o PHVR90. Tamo junto. Vamos ver, né? Travou nada. Tudo melhor de 3. Tudo melhor de 3. Hoje vamos ver, velho. Pode ser que dê uma travadinha aqui e ali. Eu estou testando. Estou olhando. Estou vendo. Estamos transmitindo também no YouTube pela primeira vez em 4K de resolução aí no YouTube. Então, vamos ver, né? Vamos ver como é que vai ser, velho. Acredito que vai dar bom. 4K moral, não. É assim, né? Eu preciso também que as imagens... São boas imagens, né? A imagem da minha câmera, por exemplo, está em 4K, velho. Olha aí, olha aqui, olha. Olha, olha, olha. Aqui está em 4K. As imagens aí eu preciso também, né? Quando o sinal aí vier em 4K, o bagulho vai ficar louco. Que susto, né? É proibido soltar balão. Um salve para o Thomas. Hoje aí temos Brasilzão indo bem, velho. Vindo bem aí. Segundo tempo. Vamos voltando. Segundo tempo. Sharks vs Vitality começou também. Está 2x0 para Astralis contra Eternal Fire. E jogo bom também rolando, né? Jogo bom rolando. Aqui o pessoal vai... Pensativo. Cabisbaixo. Pô, tem uma oportunidade gigantesca aí. Se a Sharks tirar esse primeiro mapinha da contra Vitality, está na gude? Passa o pano? Já valeu? Pode voltar já? Não, pode voltar não. A gente acredita que ainda dê para ganhar de algum outro time, mas acho que esse Ralf aí já, pô... Já valeu, pode voltar agora. Não, o que voltar agora, cara? Dá para ganhar até na Vitality aqui esse mapa, mas... Já pensou que bacana, Pocão? Mete um 9x3 e vaza? Eu já imaginei que você... A gente veio aqui para provar um ponto, tá ligado? Valeu, rapaziada. Boa sorte aí. Estamos indo para o aeroporto aí. Valeu, cara. Eita. Opa. Beleza, buscamos. Togs. Já são aí, né? 5x4. Sabe da entradinha aqui pelo Bomb B. Tudo pelo meio do mapa, ali o coração. É diferenciado aqui. Eles ficaram com o Bomb, mas a gente está com o 5 vivo. Entregou ali. Consegue a balinha, o Spinks. O Togs está esperando. Vai saindo. Nossa, se ele clica, velho. Essa clicadinha de USP silenciada, correndo para trás, ela pega. Pegou. Quem pegou foi o Spinks. DRG devolve. Caiu também o DRG. Vamos perdendo os dois pistols. Está tudo na mão dele. Togs. 1x2. E aí, finalizado. 9x4. Tem jogo. Tem jogo. Mapa full TR. É drama. Os caras mandam 13x9, velho. Zero confiança. Os caras... O Chagos está jogando bem, galera. É duro, mano. Perdeu um pisto. 13x9. Já era. Acabou aqui, velho. É muito duro, velho. Mas valeu, não valeu? Mesmo esse 13x9. Não, como eu falei, o TR da Chagos foi muito bom, velho. Muito legal. Agora, se tomar um 13x9, teria feito um CT muito ruim, né? 13x9, cara. Ó, a Chagos 6 Eco agora. Diferentemente do TR, ela não resolveu não forçar. Está no meta. Está no meta certinho, velho. Sim. Ó, acho que é not live, hein? Está todo mundo com 100 de HP. Ó lá, not live. Not live. Ó lá. Not live. Ô, live. Aí, já estão voltando. Partida aí, pausada. Já pediram o médico. Médico! Problemas ali no PC do Flames. É o CS2, amigos. Pô, a NVIDIA, ela não está patrocinando nenhum campeonato, né, NVIDIA? É esse, é o driver, velho. É o driver. É o driver da NVIDIA, velho. Está achado, hein? Olha lá. Olha lá. Toma. É, não pode falar nada. Tem gente falando. Ouvindo. Eles também estão falando. Olha lá. Olha lá. Pode falar ou não pode falar, pucão? Não pode. Pause. É, mas, ó, você viu que já estava no freeze time aí, o calceteiro. Um beitado. Está legal você narrando. Tem gente falando. Tem gente falando. Um beitado. 14, aí, décimo, quarto round. Tem uma, dependendo ali da posição, tem uma faixa, né, nesse uniforme aí da Sharks, tipo Vasco, né? Se liga, quando aparece ali, apareceu umas imagens do jogador, meio de lado, ali. Saiu. Temos a Pax. Vai conseguindo aqui todo mundo, só o Suplex. E aí, Suplex ainda uspou um, né? Conseguiu uma killzinha, jogou todo mundo junto, mas quis abrir todo mundo junto ali na rampa, esperando que ia ter alguém sozinho. Estava todo mundo ali macumunado. Ah, Vitality vem. 3 Astralis, 2 Eternal Fire, também na Vertigo. Também jogo bom, né? Primeiro ali, acabou que não estão tão distantes um dos outros, né? É. E lá é o jogo que, né, que é a tabela da chave da FaZe Imperial, né? É isso. Então, a Imperial pegará o vencedor ou o perdedor daquele jogo. Depende se a Imperial ganhar ou perder já já contra a FaZe. E a String também da Imperial é na outra agora. Ah, beleza. Estamos na frente aqui, né? Beleza. Saiu. Consegue ali as kills? R, D, N, Zão. 3x3. Levou um aí, Delima, hein? Conseguiu achar. E agora é a gente que tá indo. Beleza, a gente tá indo. Bem. 3x2. Não plantou nem nada. Tem ainda, né? Um vindo pelas costas ali. O Zayu tá chegando pela escadaria agora. Tem Smoke avançada pra gente conseguir aí um espacinho. Devolve Smoke, o time da Vitality. 9x5. É um roundão pra gente trazer. Flash pro Flames abrir. Segou, mas a gente não tinha ali, né? Todo mundo recuou. Nossa. Ai, aliás. Nossa. Flames do céu. Valeu. 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 Será que o streamer francesinho também falou VENHA? Ué. Ah. Fade out, né? 9x6. Temos ali uma MP4. Temos por um sonho, velho. Fazer um pontinho aqui de CT. Tá todo mundo falando que vai ser aí, né? 13x9. A ideia da Sharks é pelo menos calar a boca de todo mundo. E perder de 13x10, pelo menos. Ah, arrumaram o logo aí, ó. Fizeram um tapa ali, ó. Falei que tinha que ser o S. Legal. Falei. 9x6. A gente tem o sound pra pedir. Tem, pô. É? Claro que tem. Todo dia a gente tem direito. Cada um a seu round, velho. Quem tiver aqui pode pedir. Cara, eu acho que eu vou pedir o próximo já, então, hein? Legal, velho. Pra não deixar os caras colar, velho. Ali, minha. Não é todo dia que a gente tá vendo um 9x7 da Sharks. Tem que dar uma empurradinha, né? Esse mapa aqui é pique da Sharks. Normalmente eu gosto de pedir no Map Point, barra Match Point. Mas aqui eu tô achando que vai precisar dar essa empurradinha. É, talvez. É, aquela pro carro que parou, que tá sem gasolina, começar a andar, velho. Depois começar a andar e ficar mais leve, né? Quando pede, dá certo. Tinha que manter. Mas o 1, pô. Porra aí. Tem esse desafio que dá certo. Você mantém o desafio. É, vambora. Então, eu vou pedir esse aqui. Sharks 9, Vitality 7. Vamos fazer esse 10 aí. Vai, Sharks. Achar esse primeiro pontinho de CT. O jogo virou 9x3. Segundo tempo, tá 4x0 pros caras. Temo a W. Temo pedido. Temo fé. Temo torcida. Vambora. Feriadão. Hoje no Rio de Janeiro. Ai, acertou, mas não matou. Nossa, que tiro mentiroso. Suplex. Que timing também. Molotov. Pra quem vai ficar essa primeira aqui, o Messi vai tentando achar aqui na rampa. Na escadaria, né? Na verdade, aí. Quem tá na rampa é a duplinha Zayu e Flames. Spinks e Apex bem na calma. O time da Vitality aí todo espalhado, né? Tem gente na escadaria. Toma, então. Pra ficar garoto aí. O Flames já foi. Pera aqui, hein, Doc. Bela aqui, o cara. O Togs tá olhando. O DRG também. Ó, bracinho. Legal. Ó. Eles vão girar pra cima do Togs. Nossa. Ele não viu beleza, Togs. Ai. Tudo na mão dele. Tudo na mão dele. É sua, Ridenizão. É sua. É sua, meu garoto. Ai. Beleza. 3x1. Tá com a C4. Ai. 2x1. É o Zayu. O melhor do mundo. 17 segundos. Flashzinho, ó. Fake Plants. Vamos. 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 Olha aí. Deixa crescer. O Zayu sonhou, hein. Ele fez o Fake Plants. Ele fez. Beleza. 10x7, velho. Já calou a boca aí de muita gente. Bela kill do Doc ali na A, né? Porque além de ganhar essa first kill, ele ganhou toda a info. Fez achar que se preparar um pouquinho mais. O round ainda tava difícil, porque, né? Os Zayu. Mas muito importante aqui o do Doc. Agora é continuar. Vamos ver aí se o carro pega tração, velocidade. Eu vou pedir esse. Eu vou pedir esse, que daqui a pouco eu tô saindo. Eu já vou pedir. Porque no 5, na série, você ganha o mapa. Beleza. Beleza. Vamos pedir todo mundo já na sequência, fechar isso aqui, então. É. Não, vai dar bom, ó. Olha o Togs onde tá. Olha o Togs onde tá. Já temos todo. Ó. Ai, Togs. Apex, velho. Foi mirar lá. Caramba, que canalha. Garotinho francês, Apex, velho. Muita noção, velho. 55 segundos. A gente tem dois no Bombe B. É pra lá que os caras tão indo. Ó. Vem Molotov. Vestizão. Pra deixar cego mesmo. Execução aqui no Bombe B. O RDNzão vai ter que matar dois bonecos e ficar vivo. Um. Beleza. Beleza. Foi dois. E essa kill do Lurker ali era... Aqui acabou, rapaziada. 10 a 8, os homens chegaram. Os homens chegaram, Apocão. Aqui acabou, rapaziada, não. É? É jogo duro, é jogo duro, velho. Os homens tão explodindo nós, Apocão. Cara, a gente tá com, né, com o M4 herói e o M4 de alguém que tinha dinheiro, né? Então, a gente tá na condição de vitória ali. É... Calma, calma. Calma. Eles não sabem. Eles não sabem do M4. Opa. Ai. Ai, 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 ai. 10 a 9. Caramba. Vai acreditar, RDNzão? Nossa, cheio de feco. O Togs... Ah, não vai, né? O Togs tá com 500 mango, velho. Cara, eu vou tentar pedir o próximo, então, velho. Eu vou tentar pedir o próximo, velho. Caramba, vamos gastar tudo aqui já, velho. É, eu vou tentar pedir o próximo que é armado pra gente fazer. Cara, a Sharks tirou três armas nesse round. É, e assim, vai ter, né? A arma que acabou gastando ali, vai ter, porque vai guardar aqui, se tudo der certo. Varadinha, RD. Vai tirar essa arma aí. Cara, nesta data aqui, mais ou menos no ano passado, tava rolando a EEM do Rio de Janeiro, né? A Vitality foi campeã. No outro jogo, Astralis 6 de CT, Eternal Fire 4 de TR. Também é uma vertigo aqui, 5x5, round de arma. Porque 5x5 não, né? 5x5, round de armado. Sharks abriu aí 9x3 de vantagem no primeiro tempo. Os homens chegaram. Os homens tão enjoados. Tão de TR. Ai, suplex. Ai, 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 ai. Beleza, DRG. Adulto. Tô num pouquinho nervoso. Beleza. 4x4. Beleza. Olha que legal. Olha que bonito, Doc. Uia. Que bonito, velho. Round pedido pelo apocão aqui. 4x2. Tá encaminhado, velho. Tá encaminhado. 4x2. Tão com a C4 ali, né? O Spinks. O Zayu tá de olho. Querendo aí. É isso que ele quer. É isso que ele quer, ó. Olha lá. É isso que ele quer, velho. É isso que ele quer. É kill grátis. Caramba, eu nem sabia que dava pra pegar essas coisinhas. Beleza. Beleza, velho. Caramba, velho. Vai de novo lá, Zayu. Penalty. Ah, não vamos perder esse 1x2. O Spinks já matou dois bonecos. Seria 4 kills aí do Spinks. Tem pouco tempo, velho. Ele vai dar um fake plant ainda. Nada, ó. Vamos! Vamos! Bom pedido. Bom pedido, apocão. Bom pedido. Pocão. Verdade. Nem plantou. Aquele Audi que acharam que cês a M4 Herói e o outro que tinha dinheiro pra M4, que ficou só três vivos, só dois vivos da Vitality. Olha lá, é pause dos caras, velho. Vai cobrando. A economia vai cobrando. Eu acho que eles até têm dinheiro, mas já não é mais tanto dinheiro. É, estão ali, né? Já tá todo mundo comprado. Tem as galhar. O coach, coach vai falando. Aí, ó. Aí, corta. Corta. Você viu? Não deu? Ué. Ficou pá, velho. Não sei se o som não... Ó, voltou, voltou. Aí, ó. Não, não, não tá ouvindo, ó. Não tô ouvindo, rapaziada. Aí, por favor. Tô lá, mais um. Agora eu quero mais um pause, eu vou falar. Então, rapaziada, é o seguinte, ó. Vamos lá, esquece tudo, ó. Tô aqui falando o que cês precisam fazer. Cês dão aquela volta lá. Quando eles pensarem que é A, vai ser A mesmo, né? Mas aí depois a gente tem B também. É isso. Você aí também, ó. Isso aí. Cês sabem o que fazer. Vai, volta. Linha de três. Aí, ó. Aí, tem que arrumar essa porra aí, ó. Já olhou pro... Você vê? Isso que eu gosto, velho. Porque o europeu, ele já tem mais confiança, né? Você viu que ele olhou pro cara, pro admin, do tipo assim, você tem que arrumar essa porra. Ele não precisou falar nada. Mas o admin agora vai dar uns passos ali de afastamento. Falar, mas você tem que arrumar essa porra aí, velho. Casa vai cair pra alguém aí, velho. Quem tá querendo? Quem é o interessado que a gente não escute o coach português, Apocão? Estão cortando no microfone do nosso treinador, velho. É, CL. Mas a CL, cara, é justa. Ela vai lá e... E deu o tempo que precisava. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ué. Nossa. Empurra, empurra. Guardou. 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 Ah, suplex. Guardou, rapaziada. Guardou, velho. Alô, coach, coach, velho. Guardar, velho. 2x4. Vai ser no coração, rapaziada. É, vai ser no coração, velho. Até pra guardar. Fica aquela situação que até pra guardar é difícil, velho, ó. Beleza. Vai guardar. 11x10. Ah, mano, eu já tô com a minha toalhinha do valeu, velho. Mano, eu vou mandar fazer uma toalhinha. Porcão, você que é o rei da toalha, faz uma toalha pra mim escrito valeu, tá ligado? Tá, tá. Eu vou pesquisar, eu vou pesquisar. Não é legal? A toalhinha do valeu. É, legal. Valeu, valeu, né? Um valeu em cima, um valeu embaixo. Frente e verso. Ia ser uma coisa legal da live. Quando a gente, velho, coloca a toalha do valeu, velho. É. É, mas dava pra ter guardado essa arminha aí, o suplex mesmo, Gal. Você avisou já bem antes, o round já tava muito difícil. Já. Agora, a grana dos dois times tá muito baixa, cara. Tamo ganhando. E tamo ganhando, então vamos lá, velho. Tamo ganhando. Vambora, rapaziada. Pô, esse round, tem quem faltou pedir? Só o Liminha. Só o Liminha não pediu. Pô, mas tem muito... É o primeiro mapa do dia, pô. E já pediu tudo. Já tá... Eu vou pedir o do chat, então, Liminha. Eu vou pedir o do chat. Esse aqui, cara, ó, gastamos tudo, mas o meu deu certo, o do Apocão deu certo, o BT, BT, Zou, mas foi dois de três, tá bom, velho. E agora eu tô pedindo o quarto aqui já, velho. É nossa chance hoje de ganhar um mapa dessa Vitality, é botar tudo aqui, velho. A Imperial, Liminha. A Imperial vai ficar fácil. Mano, a Imperial, ela participou do Bootcamp Rock Lee, velho, do Campeonato Rock Lee. A Imperial vai dar um cacete na face, velho. Então, por isso que gastou três aqui, um Zipo só. Quatro já. O do chat foi agora. Quatro já. Quatro. Nossa, pediu muito mal, hein, chat. Guardou, guardou, guardou. Onze, onze. Você vai ter que pedir o seu, Liminha. O problema é que eles vão vir na pressão, 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 velho. Nossa, velho. Caramba, velho. Muita gente tava, pede do chat, pede do chat, agora tá falando que eu sou canalha. Mano, tá onze a onze, rapaziada. Não vamos soltar a mão de ninguém, velho. Ninguém nem imaginava que isso ia ficar onze a onze, velho. Vamos lá, pô. Mano, não tem uma pessoa que hoje olhou que ia ter esse jogo e pensou, caramba, o primeiro mapa vai ser um jogão. Esse pá vai ter onze a onze. Eu duvido, velho. Tirando eu. Toca aí, toca aqui, toca lá, toca cá. Onze a onze. Um pontinho, um pontinho pelo OT. Onze a onze. Temo arma, temo uma W. Bora suplex, bora DRG. Bora todo mundo, velho. Achar um roundzinho. Nossa. Ai, cortaram. O Flames, ele joga, viu, velho. Esse Flames aí, o Spinks, tá vendo? Apex também, dezoito kills. O leão, o leão de brasileiro. Mano, eu entendi uma parada, viu, BT? O que? No mundo inverso. Eu já vou te explicar a minha teoria, velho. Vamos aqui, ó. Ó, ó. Doc, 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 doc. Doc, doc. Entradinha pro bombear. O doc tá paradinho. O pessoal sabe dele, velho. O pessoal sabe, ó. Veio buscar na fonte. O Togs tá colado. Já foi o Togs também. Os caras vão virar 12 a 11 F. F. Era melhor ter tomado de zero, velho. Ou não? Claro que não. Vamos levar primeiro. Vamos levar pro aberto. E segundo. Pô, velho. Acharam que vocês um ótimo TR contra um dos melhores times do mundo, cara. Como era melhor ter tomado de zero, cara? Nossa, deu esperança, Pucão. Eu não quero mais esperança. Eu quero... Eu quero é ponto. Nossa. O Apex, ele não joga bem contra ninguém. Só contra brasileiro, tá ligado? Aí você fala, pô, mas o BT não é o Apex brasileiro? Pois é. O BT, ele seria o contrário do Apex. Ele não joga bem contra nenhum brasileiro. Só contra europeu. Só que ele nunca joga contra europeu, velho. BT, você era o cara, velho. Tá ligado? Cara, eu já falei, velho. Os primeiros seis meses da G3X, quando tu fizer, é eu de capitão, velho. Seis meses pra testar, pra ver a dinâmica. Depois a gente vem, eu saio de cena e a gente vem forte. Vitality 12, Sharks 11. Um pontinho, Sharks. Um pontinho. Pede-lhe, minha. Toque. Toque, suplex. Chefe. Ai, velho. Nossa, ele me é gelado. Ele não pediu, velho. Nossa. Eu fake surdo ainda. É, não tá aqui. Eu tô acreditando. Não vou pedir, mas tá acreditando. Tá indo a gente feio. Nossa. Nossa. Pera, nós vamos tomar três pau. Hoje o Limeia não vai pedir esse round e não vai atentar de nada. É isso aí, ó. Teve a chance, Limeia. Cara, eu não vou passar pano não, velho. Esse mapa aqui foi full culpa do Limeia. Todo mundo gastou. Eu, BT, Apulca, Chet. Cara, full culpa do Limeia, velho. É, aceita levar essa culpa. Vai dar bom. Vai ter usado em um bom momento. Eu quero ver. Eu quero ver onde tu vai usar isso daí agora, Limeia. Agora eu tô curioso pra, pra, pra... É, pro tempo te inocentar. Agora eu tô curioso, velho. Pai, vai... Pelo que o tempo vai te inocentar. O torcedor da Imperial ainda vai me agradecer. Foi o único que pensei em salvar umzinho. Mano, o Limeia já vendeu a Sharks, rapaziada. Ele não tá nem pensando que pode usar no segundo ou terceiro mapa, velho. Ó lá. Vocês queimaram a largada, pô. Daram quatro sem... Sem nenhum carinho. Sem carinho nenhum. Nem pensou. Foi jogando lá no meio do jogo. Que nem... Caramba, velho. O tempo já inocentou o Limeia, velho. Errado estão vocês de ter gastado na Sharks. Olha aí, ó. É duro, velho. Mas a gente se empolgou, pô. Teve um momento ali e nós tínhamos ganhando. Pô. A gente chegou no 11 na frente, né? Foi muito good, velho. Valeu. E aí, ó.